Bom dia, meus amores! Vamos para a nossa aulinha de hoje. Bom, nosso componente curricular que nós vamos trabalhar hoje é em matemática, tá? Só que nós não vamos trabalhar o livro, meus amados, tá bom? Nós vamos trabalhar a ficha, tá? Onde temos aí atividades complementares com relação ao conteúdo estudado, tá bom? Então, na ficha da página 67, foi uma atividade complementar da aula passada. Então, nós vamos fazer a correção, tá vendo? Página 67, vamos fazer a correção dessa ficha, tá bom? Vamos ver aí que conseguiu acertar, né? E quem não conseguiu, vocês corrijam que isso é importante fazer a correção. Este é o momento, tá certo? Vamos lá? Então, lembrando da escrita do nome de vocês, letra cursiva, coloquem a data do dia da tarefa, isso também é muito importante. Questão de número 1. Na imagem abaixo, há uma bola de futebol, uma bola de tênis, uma lata de batata frita, uma lata de refrigerante, um presente e uma caixa de lenço. Observem aí. Aí, depois, eles perguntam. Separe os objetos em dois grupos e justifique a sua escolha. Então, só pra gente relembrar, essas atividades das fichas que nós estamos fazendo, ela é uma revisão. Então, nós estamos aqui revisando conteúdo que já trabalhamos no livro 2, tá certo? Então, aqui é um complemento. Aí, ó, separe os objetos em dois grupos. Então, vocês queriam ver aí uma forma de separar e depois vocês iriam justificar, dizer por que que separou dessa forma. Aí, a professora Vanessa trouxe aqui pra vocês uma resposta, tá bom? Aí, a Vanessa colocou assim, ó. Como objetos que rolam com facilidade e objetos que não rolam. A professora, ela separou dessas duas formas. Mas, se você separou de outras formas, tá bom? Aí, você manda pra tia uma foto, uma imagem, né, da atividade pra ver se tia Vanessa... Ver, né, se tá de forma correta, o como que você separou, tá bom? A outra forma. Aí, poderia ser separado dessa forma aqui, ó. Com facilidade e as que não rolam. Aí, ó, são objetos... A minha justificativa, né? São objetos parecidos com o quê? Com o cilindro e a esfera. E o outro grupo, dos que não rolam, né? São parecidos com o paralelopípedo, tá certo? Então, tia Vanessa respondeu assim. Mas, aí, se você respondeu diferente, manda pra profe, tá bom? Aí, na questão de número 2, vamos lá. Na questão de número 2, pergunta o seguinte. As formas do dia-a-dia lembram formas geométricas. Nós já vimos isso. Por exemplo, a bola tem a forma de uma esfera. Aí, preencha a tabela abaixo com as formas dos objetos que aparecem na figura. Aí, nós temos aqui, ó. Tem a forma de uma esfera. Praticamente, ele já deu a resposta, né? Então, nós temos aqui duas imagens. A bola de futebol e a bola de tênis. Vocês iriam escrever aqui. Tem a forma de um cilindro. Nós temos aqui a lata de batata frita e a lata de refrigerante. Aí, a última. Tem a forma de um paralelopípedo. Nós temos aqui a caixa de presente e a de lenço. Aí, tem a Vanessa que escreveu aqui também, tá? Ó, dois. Bola de futebol, bola de tênis. Lata de batata frita e a lata de refrigerante. Presente e a caixa de lenço, ok? Precisar, pausa, pra completar direitinho. Quem já fez, só vê aí a escrita, tá bom? Então, ó, continuando. Na questão 3, que é da próxima página, diz o seguinte. Observe essas três figuras, né? Nós temos aqui, letra A. No que elas são iguais e no que elas são diferentes? Aí, a prof também colocou aqui uma resposta. Vejam aí se tá parecida com a de vocês, tá? Mas, se tiver alguma coisa diferente, mas que tem a ver com a imagem, não tem problema não, pessoal, tá? Então, na questão 3, na letra A, que a Vanessa colocou assim. As três são sólidos geométricos. Não são sólidos geométricos, né? Ou, se você colocou, as três são figuras, são formas espaciais. Também tá certa, que é o mesmo que sólidos geométricos. O cone e a pirâmide têm ponta. Quando elas têm as pontas, né? São chamados de vértice. O cilindro não tem ponta. Aí, aqui novamente, o cone e o cilindro rolam bem. Aí, a pirâmide, não. Tá bom? A professora Vanessa aqui colocou, né? No que elas são iguais e no que elas são diferentes. Aí, na letrinha B. Quais são os nomes dessas formas? A primeira, né? Que tá aqui de vermelho. Professora, é um cone. Aí, escreve um cone. A segunda, é uma pirâmide. E a terceira, é um cilindro. A professora também escreveu aqui. Vocês vejam se está de acordo. Letra B. Cone, cilindro e pirâmide. Voltando. Letra C. Se você escolhesse uma delas para retirar do grupo, qual escolheria e por quê? Aí, a resposta é pessoal. Você vai ter que escrever aí de acordo com o que você quer. Aí, você escolheria qual dessas figuras? O cone, a pirâmide ou o cilindro? E por que você escolheria? Qual, né? Das que tem aí, qual que você escolheria e por quê? Tá ok? Aí, se fosse o cilindro, por que rola com facilidade, né? E assim vai. Vai dizendo o seu porquê. Terminando a correção dessa ficha, nós vamos para a seguinte ficha, tá? Da página 67. Desculpa, gente. 69, tá? Novamente, eu tenho escrito o nome de vocês e a data, tá? Aí, questão 1. Você deve ter percebido que as formas têm características iguais e características diferentes, não é? Dependendo dessas características, elas recebem nomes diferentes. Veja esse caso aqui, que nós já estudamos no livro. O prisma e a pirâmide. Aí, pergunta. No que essas figuras se assemelham, né? Elas têm de parecidos. E no que elas têm de diferentes? Tia Vanessa também trabalhou isso no livro. Aí, aqui, ó. Tia Vanessa também respondeu aqui. Vamos ver. Deixa eu descer aqui, onde a professora colocou as respostas, tá? Ó. O que foi que eu coloquei? O prisma não tem ponta, né? Que nós chamamos de vértice. E que as suas faces laterais são retangulares. Enquanto a pirâmide tem ponta, vértice. E que as suas faces laterais são triangulares. Olha só, vamos lá, vamos lá ver. Então, tá aqui, ó. O prisma, tá? Seus lados, ó. São retangulares. E eles não têm pontas. Já aqui, ó. A pirâmide e seus lados são triangulares. Número 2. Carlos e Maria estavam brincando de descrever um ao outro as formas que fizeram. Veja como Carlos descreveu a forma que ele construiu. Olha só, a forma é esta aqui, né? Aí ele fala aqui. Usei um paralelopípedo azul, claro, sobre o outro paralelopípedo azul escuro. Está aqui, o claro e o azul escuro. Sobre eles eu coloquei um prisma amarelo. Olha só aqui, ó. Prisma amarelo. Aí na próxima página, na 70, aí vem pra letrinha A. Maria foi desafiada a construir uma casinha com peças do mesmo formato, mas em posições e cores diferentes. Como Maria poderia descrever sua construção? Então, nós temos aqui, né? O prisma amarelo, paralelopípedo vermelho e o azul. Aí a prof colocou assim, ó. Na letra A do 2. Poderíamos descrever assim. Um paralelopípedo vermelho, a direita e um paralelopípedo azul. Sobre eles, um prisma triangular. Então, a Tia Vanessa colocou dessa forma, tá? Voltando. Na questão B. Carlos construiu a forma a seguir e deu a seguinte descrição. Observem a forma e vamos para a descrição. Usei um cilindro rosa à esquerda de um cilindro verde e em cima coloquei um prisma triangular. Aí pergunta. Você concorda com a descrição de Carlos? Sim ou não? Por quê? Observaram bem? Será que está de acordo com o que ele está falando? Não, né gente? Olha só. Qual foi aqui? Não. A resposta seria não, pessoal. Sabe por quê? Pois o cilindro rosa não está à esquerda do cilindro verde. Mas embaixo dele, gente. Olha só. O cilindro rosa não está à esquerda. Está embaixo do cilindro verde. Por isso que a gente discorda. Ok? Aí, ó. Terminando de escrever. Nós vamos para a ficha. Esta não. Nós vamos para esta aqui, ó. A ficha de número 73. Onde vocês vão ficar fazendo aí como tarefa complementar, tá? Aí, numa próxima aula, a professora volta com a correção. O que vocês vão fazer aqui? Olha só. As crianças estavam brincando de adivinhar as figuras espaciais. Você consegue resolver os desafios? Aí você vai ler, ó. Cada questãozinha, cada alternativa. E vai descobrir a que figura espaciais ela está se referindo. Quando descobrir, escreve o nome deles ao lado, tá bom? E isso vai ser na página. Na página 73. Ó. E 74. Ok, meus amores? Então, essa é a nossa tarefinha de matemática, tá? Super beijos para vocês. E até a nossa próxima aula.